Olá, estamos iniciando o programa Valorizando a Vida, este programa que leva até você assuntos relacionados à família, à saúde, à espiritualidade e ao espiritismo. Como nós estamos cuidando dos nossos idosos? Nós já paramos para pensar o valor que nós estamos dando ao nosso idoso? Os filhos estão tendo os cuidados necessários para com seus idosos? Este é o assunto do programa de hoje. O nosso convidado do programa de hoje é Vitório Turcone. Vitório, que é médico pediatra, ex-secretário da Saúde de Bento Gonçalves. Ele é o presidente e fundador da Associação Médico-Espírita da Serra Gaúcha. Ele também é presidente e fundador do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves. Ele também é palestrante nacional e internacional. Ele é um estudioso da doutrina espírita e hoje está nos dando a honra de estar aqui conosco no programa e falando sobre um pouquinho, sobre os nossos idosos. Seja bem-vindo, Vitório. É um prazer ter você novamente aqui no nosso programa. Minha saudação, Bea, é uma satisfação estar novamente contigo nesse programa e saudando também a todos os que nos assistem. Realmente é uma satisfação muito grande podermos reflexionarmos juntos sobre essa temática tão importante no momento atual que envolve a família, mas que envolve principalmente o idoso. Então estou à sua disposição para conversar. Então, Vitório, eu assisti a um trabalho que você fez há alguns dias e que você apresentou à Associação Médico-Espírita do Espírito Santo. Você fez um trabalho que falou sobre a família, mas dentro desse trabalho você falou muito em relação aos nossos idosos. Eu perguntaria a você, como nós estamos cuidando nos dias atuais dos nossos idosos? Nós estamos fazendo o nosso papel ou será que nós o esquecemos um pouquinho? Em cima desse teu questionamento, eu fiz essa palestra e esse estudo porque nós estamos vivenciando há cinco meses que praticamente aqui em nosso país nos atinge mais diretamente essa pandemia do coronavírus. E isso trouxe reflexões que nós todos os mais isolados, nesse isolamento que todos estamos a efetuar, com esses cuidados. E o que nos levou a refletir sobre isso e essa preocupação, essa vertente mais saliente com relação ao idoso, foi porque este coronavírus, a Covid que está cometendo, ela está atingindo mais o idoso. Então, nós vimos que quem mais foi prejudicado com a maior quantidade de perdas de vidas, tanto em qualquer parte do mundo, principalmente na Europa, com a maior incidência na Itália, e nos países também como nos Estados Unidos e aqui no próprio Brasil, a faixa itária mais atingida foi essa faixa itária. Então, isso faz-nos refletir porque muitos deles estavam longe das suas famílias, estavam em asilos, muitas vezes assim, deixados de lado. E essa reflexão me fez pensar e dessa maneira compartilhar o que nós devemos fazer como filhos, como cidadãos, como irmãos, enfim, como cidadãos como um todo, essa preocupação, por que que atingiu tanto o nosso idoso e como é que nós estamos nos comportando com eles. Nós vimos a preocupação, inclusive, do nosso próprio governo, que em 2003 instituiu um estatuto para que efetivamente tivesse um outro olhar para o idoso. Mas muita gente nem sabe do estatuto, o CIO sabe praticamente o relega, deixa de lado. Esse estatuto foi promulgado no 1º de outubro de 2003 e ele nos traz realmente, assim, valiosas contribuições que não deveriam existir, porque desde que nós vivamos em família, nós temos amor entre todos, embora tenhamos as nossas diferenças, as nossas dificuldades, mas nós devemos saber zelar principalmente por aqueles que abriram o caminho, que nos propiciaram para estarmos aqui. Então, o Estatuto do Idoso aqui no nosso país, ele vinga, ele é caracterizado com aquele que está com a idade igual ou superior a 60 anos, diferentemente de outros países, já que estão, embora esteja a Europa principalmente, é acima de 65 anos, e alguns países já estão reconsiderando, porque como o avançar da idade e as condições, pela própria medicina, tem causado o melhor, tem proporcionado ao idoso um viver melhor, está se prologando. Mas nós vemos realmente que esse estatuto, tanto no artigo 1º e 2º, e principalmente no 3º, ele caracteriza como obrigação, primeiro, que é falado no estatuto, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade e à dignidade, e ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Ele está muito bem redigido, ele já nos diz no parágrafo único que a garantia de prioridade compreende o quê? É a priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detenimento do quê? Do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam, ou careço de condições de manutenção da própria sobrevivência. Aqueles que não têm mais família têm que ser acolhidos pelo poder público por todos nós. Então, o que nós estamos vendo de uma maneira generalizada, não só aqui no Brasil, nós vemos e tivemos contato também em outros países, que o idoso é deixado de lado, já existe um certo preconceito, como se ele fosse descartável. Então, claro que nós sabemos, dentro do percentual, tem as exceções. Nós temos famílias, e nós somos descendentes de família italiana, nós temos uma tradição muito grande, eu sou de uma geração, como acredito caber, de nós amarmos e nós cuidarmos dos nossos pais, dos nossos tios, enfim, os nossos idosos, por carinho, por uma série de coisas. Mas nós vimos que no momento atual, pela própria sobrevivência, pela própria tendência que as pessoas têm nos seus trabalhos, tanto o homem como a mulher, que parece que o idoso está sendo um estorvo. Então, está deixando de lado. Eu acho que esse momento é para que a gente reflita sobre isso, porque fatalmente ninguém vai morrer como Romeu e Julieta. Quem tiver uma vida boa, regrada, vai viver mais dignamente. E logo adiante, nós somos os idosos. Então, temos que ter esse olhar. Então, eu vejo com preocupação, mas ao mesmo tempo, com um agradecimento a Deus, porque a pandemia, ela vem não para nos prejudicar, ela vem para fazer nós pararmos, porque nós estamos tendo uma atividade muito intensa em todos nós, que parece que 24 horas é um tempo muito escasso para as nossas atribulações e as nossas atividades. E agora, com a pandemia, parece que sobra tempo para nós olharmos para nós mesmos e olhar para o lado daqueles a quem nós amamos e que agora também, muitas vezes, estamos isolados, sem poder abraçá-los, sem poder curti-los, embora nós tenhamos esse veículo fantástico que agora estamos vendo a verdadeira utilidade dele em relação a esse contato virtual, mas em mais intenso. Mas temos que refletir, sim, bem sobre essa situação atual, e aqueles que não se envolviam mais diretamente, que estavam deixando mais para segundo ou terceiro plano os seus idosos, revejam suas condutas, sim. Há necessidade. E tudo isso vem para o nosso bem, para que reflitamos como é que nós estamos convivendo. Vitório, e também me chama atenção, e eu queria saber, na tua opinião, se nós somos uma sociedade que precisamos de um estatuto para garantir os cuidados com os idosos, será que nós não estamos falhando muito em relação a isso? Não, eu vejo assim, Berk, nós estamos em um estágio evolutivo ainda, que nós não se sentamos nas leis humanas, infelizmente. O local onde prevalece o amor, o respeito, a fraternidade, não há necessidade. Acontece que nós temos uma dificuldade muito grande para reformular a sociedade, porque nós sabemos que a base de tudo está na família, mas é fundamental, e nós sabemos disso, eu não posso eu querer mudar a sociedade como um todo, mas a partir de eu como pessoa, eu como indivíduo, eu modificar os meus relacionamentos afetivos que estão próximos a mim, e isso cabe a nós fazê-lo. E se todos começarem a pensar e fazerem isso mais afetivamente, vai melhorar o todo. Então, mas há necessidade sim ainda de nós termos um estatuto, um estatuto do idoso, nós temos leis, porque a responsabilidade, ela deve ser vinculada ao amor, e não a uma determinação. Mas nós sabemos que, infelizmente, e também o estatuto, ele veio muito bem, ele veio ao encontro da proteção dos idosos desamparados, e não são os desamparados que não têm família, aqueles que são descartados por suas próprias famílias, aqui tem um grande percentual que os acolhem, vigiam, cuidam deles, mas nós estamos vendo realmente que há necessidade ainda nesse estágio evolutivo em que todos nós estamos, de ter regramentos, de ter determinações. Por isso que tem o estatuto da criança e do adolescente, estatuto do adulto, estatuto do idoso. Por quê? Porque realmente o idoso está sendo abandonado e relegado. Eu sou partidário que o idoso, eu fiz um trabalho em 2001, 2002, junto à Unimédica, eu sou formado também em, eu tenho pós-graduação em auditoria médica, e o meu trabalho de conclusão, a monografia que foi feita, era sobre o envelhecimento do idoso, inclusive as consequências dos planos, mas uma consequência social. eu vejo que os asilos, claro, tudo não é uma regra, tem as exceções. O asilo devia funcionar que nem creche para crianças. O adulto iria de manhã, o idoso, já que todos nós trabalhamos para a nossa sobrevivência, ficaria o dia ali que aí podia ter uma atividade de não ficar sentado olhando, mas tendo, fazendo, por exemplo, aprendendo a tecnologia, aprendendo o idioma, fazendo trabalhos manuais, que eles têm umas habilidades fantásticas, e à noite isso é recolhido para os seus lares, o fim de semana com seus familiares. E é claro que tem aqueles que já estão dependendo de mais cuidados, médicos, ou estão mais em restrições, muitas vezes tem que ficar assim, mas também tendo todo esse amparo. Então nós temos que reformular muitos conceitos nossos e a maneira de vê-los, encará-los, e sobretudo, amá-los, acarinhá-los, eles precisam disso, porque é fundamental isso, é fundamental essa atenção. Então eu acho que esse momento veio para que reflitamos muito sobre isso. Nesse teu trabalho, eu vi uma expressão que você disse, estamos vivendo numa geração de pais órfãos de filhos vivos. Vou repetir, estamos numa geração de pais órfãos de filhos vivos. Você pensa nesse sentido também? É, é que na realidade isso aí também é sobre outra palestra que eu tinha feito sobre isso, para ver exatamente como é que estavam os relacionamentos familiares e como é que estava a vivência de família em relação aos pais e aos idosos. E o que se vê, isso é a constatação, 42% dos lares brasileiros vivem casais já de idade, então, nessa, considerado idosos, que praticamente não têm filhos ou com filhos que já saíram para as suas atividades e estão praticamente com um abandono emocional. O que é esse abandono emocional? É que não que os filhos não os vejam, por exemplo, se eles têm algum problema de saúde, os filhos acordam para atendê-los, mas assim, tudo é ocasional, então, eu fico pensando em relação a essa geração, geração aos netos, como é que os netos veem os pais se comportando com os filhos e imagina se pais, porque assim, ocasionalmente se vai jantar com eles, ou almoçar, enfim, ou ocasionalmente se visita, então, muitas vezes, por que são órfãos de pais e filhos? Porque muitas vezes, eles moram a poucas distâncias das nossas casas, das casas dos filhos, e os filhos sempre têm algum motivo para não visitá-los, nas férias, ah, porque ele é de idade, ele já tem uma certa dificuldade, eu estou precisando descansar, eu vou sozinho, então, os pais, eles estão emocionalmente deixados de lado, ao abandono, então, esses pais têm filhos, mas são órfãos e filhos vivos, porque muitos ainda estão com eles, graças a Deus, mas a grande maioria parece que não, então, eu acho que, é por isso que eu penso que esse momento é muito rico, muito feliz, porque, como eu disse, nós podemos mudar a sociedade como um todo, mas nós podemos começar a modificar as nossas atitudes individuais, começar a olhar para o lado, se todo mundo começar a fazer, a sociedade vai melhorar muito, nós vamos ser mais fraternos, mais cuidadosos, vamos dividir mais emoções, porque não adianta, o afeto é o que alimenta a alma, como o ar que nós respiramos, a necessidade para o corpo, o carinho, o afeto, a atenção, é vital para nós, e o idoso, ele construiu uma vida, construiu um passado que nos beneficia em todos os sentidos, e é o momento que ele mais precisa de afeto e ser respeitado, nós temos que olhar, por exemplo, para a civilização oriental, como é o exemplo do Japão, o idoso é a pessoa reverenciada na família, é escutada, é acatada, muitas vezes buscada para receber um conselho, não é porque nós estamos no século XXI, que nós dominamos a tecnologia, que tudo está tão, parece assim, mudado em relação aos contatos, que a experiência, a vivência não sejam importantes, sempre serão importantes, porque o amor faz parte desse relacionamento, e isso é vital, isso é que nos alimenta, então, tudo isso vem para que mudemos, mudemos de atitudes, e mudemos as nossas maneiras de sentir e expressá-las, isso é fundamental. Você não acha que existe um pouco de egoísmo nessa situação em que você fala que os pais estão um pouco abandonados, esquecidos, será que não é um pouco de egoísmo de cada um de nós? é evidente, é o ecocentrismo e o egoísmo, nós temos no nosso evangelho, segundo o espiritismo, eu até estou com ele aqui, no capítulo 14, honrar pai e mãe, Jesus já nos disse há mais de dois mil anos sobre honrar o teu pai, honra a tua mãe, e honrar teu pai e tua mãe é respeitá-los, então nós que somos egressos e nós vivemos provenientes dessa cultura judaico-cristã, cristão que somos e cristãos espíritas, nós temos toda essa noção é que nós temos que ter misericórdia, não só respeito, mas temos que ter além da misericórdia o amor para nossos idosos, nossos pais, nossos tios, e o respeito é fazer com que eles se sintam bem, que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam agradecidos por nós, por tudo que nos deram e fizeram, então esses preceitos, como tu colocaste no início, não há necessidade de termos leis, teoricamente, mas não me contava dizendo, porque nós necessitamos ainda delas por causa do nosso estágio evolutivo, mas nós sabemos, Jesus já nos explicou isso, o próprio Jesus não só falou como deu o exemplo, Jesus, o Espírito mais perfeito que esteve na terra, esteve entre nós, e ficou acompanhando Maria e José até a sua missão que começou aos 30 anos, nós sabemos que, não se sabe exatamente quando José desencara, faleceu, desencarnou José, mas Jesus optou e dando o exemplo, ficando no ofício de carpinteiro junto a José aprendeu e ficou junto a eles e depois a Maria até os 30 anos, mostrando o significado da família, a importância da família, porque a família é o esteio da sociedade, então se eu não amo meu pai, não amo minha mãe, não amo meus tios, como é que eu vou amar o próximo? É uma maneira, por isso que Jesus sempre nos trazia essas magnificências de exemplos, nos mostrando que dentro de casa permeiam esse grande laboratório dos nossos sentimentos, das nossas emoções e das nossas diferenças, porque as famílias são constituídas de dois tipos, as afins e as não afins, e a maioria de nós trazemos nossos débitos e créditos no passado, e através deste exemplo que nós vamos resgatar e efetuar, melhor dizendo, a verdadeira caridade, como Jesus nos mostrava, fazer o bem, perdoar, ser tolerante, tudo isso, é fantástico, eu vejo esse momento maravilhosamente bem, porque está nos trazendo benefícios nessas reflexões profundas que a gente procura fazer, nesse tempo que nos é dado, muitas vezes impingido por causa desse vírus, esse vírus não veio para nos prejudicar, contrário, a providência divina, ele vem para a humanidade parar e verificar, gente, vamos mudar o rumo, o nosso rumo que nós estamos andando não era bom, vamos olhar para um lado, vamos ser mais unidos, mais gente, é isso aí. E também, olhando, né, por essa situação, pela pandemia, por tudo que está acontecendo, e por nós também termos essa oportunidade de conviver com os idosos, não seria uma forma de nós evoluirmos espiritualmente também? Evidente, evidente, quando nós entendermos, nós temos que entender, a máxima está toda como Jesus nos falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Quando nós entendermos isso, não precisa mais nenhum tipo de lei, está tudo contido ali, não faça o outro o que não querem que te façam, ou faça o outro o que queres que te façam. Toda a lei, como Jesus disse, toda a lei e os profetas estão aí, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Quando nós entendermos isso, nós vamos realmente varrer da nossa conduta, isso vai tempo, o nosso orgulho, nosso egoísmo ainda é muito intenso, com graus variáveis em todas as pessoas, evidentemente, mas o que ocorre é por isso, nós somos ainda muito egoístas, nós vemos as nossas coisas, as nossas preocupações, as nossas prioridades e esquecemos que as pessoas que convivem conosco também têm as suas, pessoas. Então, a arte do relacionamento é a arte, eu sempre digo, de saber ceder, porque muitas vezes nós temos determinado tipo de entendimento e achamos que entendemos ou dominamos aquele assunto que nós somos os, enfim, aquela pessoa que já sabe tudo, nós não sabemos nada. Então, quando nós começamos a entender que nós vivemos em sociedade, e para viver em sociedade, o que a base é a família, e eu tenho que priorizar também o outro e não só as minhas necessidades, os meus objetivos, o egoísmo começa a cair, porque não adianta eu estar bem se aquela pessoa que eu convivo e amo não está bem. Então, nós vamos aprendendo pouco a pouco, infelizmente a gente aprende com amor ou com sofrimento, e este momento parece que nos castiga, mas não, não é nos castiga, ele nos propicia, porque Jesus nos mostrou tudo educativo, nós estamos numa grande escola que é a terra, como escola, como hospital, mas nós estamos recebendo uma lição valiosíssima, e é isso que nós temos que entender, nós nunca produzimos tanto, e todos falam que nós nunca tivemos tanta gente orando como agora, as igrejas as casas espíritas praticamente fechadas todas, porque é um risco de contaminação, é uma precaução física, assim, que temos que ter, mas nunca se teve tanta dedicação ao lado espiritual, independente de credos religiosos, dogmas, perdão, doutrinas, então, eu vejo que como Deus é amoroso para conosco, ele nos oportuniza sempre, e é uma lição valiosíssima que todos nós estamos recebendo, temos que saber aproveitar, temos que saber aproveitar, e ter os olhos de ver, como dizia Jesus, ouvidos de ouvir. Durante a pandemia, a gente também viu pessoas, né, que se ofereciam onde tinham idosos, né, para fazer as compras, para ir até a farmácia, enfim, para ajudá-los, para que eles não precisassem sair de casa, isso já é um começo, né, de alguém se preocupar com o próximo, mesmo que não seja da sua família. Verdade, isso é uma grande verdade, isso já é um começo, eu lembro, até comentei, eu acho que quando eu fiz essa conversa com o pessoal do Espírito Santo, no fato de que tinha ocorrido há uns três anos atrás, quando houve lá um problema de segurança, uma greve dos profissionais da segurança do Espírito Santo, que graçou uma onda de insegurança muito grande com assaltos, enfim, e um determinado condomínio horizontal em que as pessoas ficaram segregadas, porque não podiam sair com o risco de serem assaltadas, elas começaram, que nunca se falava, começaram uma a falar com a outra, fazer escamo, olha, eu estou sem comida, eu tenho determinado tipo de coisa, e um trocando, então foram se conhecendo, uniu, eu disse, aqui é nem o momento atual, o momento agora também, é para isso, esse confinamento faz com que as pessoas que tem dentro desses sentimentos nobres, comecem a olhar, olha, aquele senhor não tem ninguém, eu vou auxiliá-lo, foi assim que começou e nós vimos esses exemplos grandiosos, na Europa sucedeu, porque a Europa não é que nem o brasileiro que é muito mais afetivo, eles são muito mais reservados, mas num momento de dor, de sofrimento, todo mundo se solidariza, e esse movimento que está sendo causado, que é aí que eu vejo os benefícios, ele tem que continuar, aumentar e se perpetuar, porque tudo, aquela máxima, quem mais se doa é o que mais ganha, porque todo mundo que faz, e nós vimos quantas testemunhas, você deve ter visto também, e vocês que nos assistem, as pessoas que se doaram, o que se doam, são as que mais recebem, as que mais satisfeitas, mais alegres que ficam, e eu acho que isso realmente veio para isso, para mexer conosco, e esses exemplos são fantásticos, realmente, como sempre graça, quando tem um problema de enchente, essas catástrofes, todo mundo acorre a auxiliar, e nós estamos tendendo uma catástrofe agora, coletiva, que todo mundo procura sair de si para auxiliar o outro, porque auxiliando, tu serás auxiliar, todas as lições do Mestre Jesus estão contidas em tudo que nós falamos, porque não adianta ele é o nosso modelo e guia, e mais que a gente aprofunda no nosso conhecimento, que estão poucos e menos a gente sabe, a gente vê que tudo está em Jesus, tudo está no amor, tudo está na caridade, é essa a grande mensagem que eu vejo, que nós estamos vivenciando nesse momento, uma lição divina propiciada por nosso Pai, Deus nosso Pai, é isso. Você fala nos ensinamentos de Jesus, e Jesus nos ensina que todos nós somos irmãos, independente das famílias, a nossa família é nesse momento nossa família, mas nós somos filhos do mesmo Pai, portanto, somos todos irmãos. então, como você vê, qual é o nosso trabalho perante a sociedade, porque os idosos que estão na sociedade são de responsabilidade de todos, não só da família consanguínea, né, então, na verdade, todos nós, qual é o nosso trabalho dentro da sociedade para que a gente possa colaborar, né, em função do idoso, que a gente sabe que são pessoas que já fizeram, já trabalharam muito, né, criaram seus filhos, mas que hoje, muitas vezes, eles não conseguem fazer suas atividades. O que cada um de nós pode fazer para colaborar com isso? Eu penso, Bia, eu penso que nós temos que começar com as pequenas coisas, tudo que a gente cria, tudo que a gente faz, tudo que se processa, sempre começa com os primeiros passos. Então, primeiro, olhe dentro da tua família o que está vendo, o que tem necessidades. Depois, olhe ao lado, se tu mora em edifício, na rua que tu mora, no bairro que tu mora, na cidade que tu moras. Dessa maneira, se todo mundo tiver esse olhar e esse cuidado, nós vamos realmente propiciar a todos que necessitam, esteja no lar, esteja na rua, esteja no asilo, um ombro amigo, uma palavra, um aperto de mão, um ouvido, um olhar, enfim, uma ternura, uma tensão. Então, é esse momento que eu volto a falar, que ele nos traz este pensar para modificar a nossa maneira de agir, combatendo o nosso egoísmo. Olhando para aquele irmão que precisa muitas vezes tampouco, ele necessita um momento de carinho, um momento de sentar e ouvi-lo, porque a pessoa idosa sempre tem mil histórias para nos contar tem experiências fantásticas. Seguidamente, eu estou lembrando dos meus que já se foram, meus tios tinham histórias da gente que fica relembrando e fica rindo. Claro que teve momentos tristes, mas os momentos alegres foram muito maiores pelas suas vivências, pela sua experiência, pelo afeto que eles propiciaram. Eu fui criado lá da minha mãe com nove irmãos ela tinha, nós tínhamos uma alegria e uma convivência fraterna fantástica. Então, nós podemos resgatar tudo isso com o irmão que necessita, como eu disse, que está ao lado. Então, se todos nós tivermos esse olhar, mas não só o olhar, tivermos a atitude de ir ao encontro dessas pessoas, de uma maneira educada, querida, fraterna, nós vamos aliviar e nós seremos muito mais beneficiados e aliviados que eles. Então, há que começar, por isso que temos que mudar. O asilo, eu sempre digo, é o mal, entre aspas, necessário para aqueles que não tem mais ninguém. Mas aqueles que têm seus queridos que estão ainda bem, mantenha-os no seu lar, mantenha-os no seu hábitat, porque a pior coisa que tem é chegar a determinada idade, e isso é lamentável, e essas pessoas são tiradas do seu lar e colocadas a conviver com alguém, embora sejam bem cuidados, os profissionais ótimos, não é o seu lar, não é o seu hábitat, convivendo com pessoas que nunca viram. Então, realmente é muito triste e nós sabemos que no momento que são colocados, quando não tem amor, quando não tem afeto, não tem cuidado, tu está determinando e felizmente não tem mais perspectiva de vida, tu está condenando. E a medicina já prova isso, dos benefícios do bem-querer que alongam a vida. E quando tu retira objetivos e tu não tem mais o que fazer, aumenta a depressão, vem a tristeza profunda com a depressão e a morte mais precoce, lamentavelmente. Então, vamos impedir isso o máximo que nós pudermos. De que maneira? Agindo. Agindo no bem, agindo fraternalmente, exercendo o que Jesus sempre nos diz a caridade como meta, caridade é tudo e a caridade é o sinônimo do amor. É isso. Então, o nosso papo está tão gostoso, mas infelizmente o nosso tempo terminou e eu só tenho a te agradecer, agradecer muito de você estar aqui, disponibilizando o seu tempo e trazendo para nós tantas informações. Muito obrigado, eu agradeço e a TV Cidade também agradece de você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de ver mais uma vez que esse nosso diálogo, essa nossa conversa possa beneficiar e aquele que está sozinho, desamparado, que lembre sempre, sempre tem alguém ao seu lado, Deus está ao seu lado, Jesus está ao seu lado e que aquele que tem um familiar, um amigo ou não tem ninguém que possa auxiliar, visite um asilo, faça o bem, adote um idoso. Era isso que eu tinha para concluir. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado você e até a próxima.